Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água Em tempos de crise de água, a iniciativa deste homem pode fazer toda a diferença no abastecimento de uma cidade inteira Alfeu recebeu autorização do governo do Distrito Federal para cuidar dessa área pública de preservação permanente que fica na zona urbana de São Sebastião, a 20 quilômetros de Brasília No terreno de aproximadamente 2 hectares, o pedreiro está plantando mudas de árvores nativas do cerrado e de outros biomas E para evitar o vandalismo, ele está cercando a área O povo jogava muito lixo aqui, aí eu via isso aqui, eu ficava com dó dessa área aqui, porque isso aqui é um lençol freático Então tem que ser preservado O trabalho de Alfeu recebeu apoio de outros moradores, como o seu José que mora em frente à área de preservação e sofreu por mais de 20 anos com a falta de cuidado do terreno Tinha caba armado por aí, a gente via que tinha arma Muitos Só que você não podia falar, né? E não pode nem denunciar, porque você denuncia nada, depois você vem querer te matar E é ruim, né? O negócio ser uma área pública, eles buscavam ali lá do meio da cidade e jogavam aqui Esta é uma região com muita água no subsolo A prova disto é este buraco que tem cerca de 2 metros de profundidade e está completamente cheio Só aqui nesta região foram feitos 5 poços artesianos, como este, que abastecem toda a cidade Mas boa parte do terreno está, sim, completamente limpo e precisa ser recuperado Essa iniciativa do Alceu de plantar árvores é muito importante para a preservação das nascentes As nascentes resultam na formação de córregos e podem ser formadas por lençóis freáticos Como esses que o Alceu toma conta No Cadastro Ambiental Rural, feito por proprietários rurais de todo o país Foram identificadas cerca de 1 milhão e 700 mil nascentes Sendo que 40% delas estão degradadas E para manter as que estão preservadas e recuperar as degradadas O Ministério do Meio Ambiente criou, no ano passado, o programa Plantadores de Rios Por meio de um aplicativo que pode ser baixado de graça pelo sistema Android Os donos de terras com nascentes podem cadastrar a área E outras pessoas podem adotá-las para que sejam revitalizadas Na hora que eles selecionam a nascente, o produtor proprietário daquela nascente recebe uma mensagem E eles entram numa conversa privada, que tipo de apoio pode acontecer Para que mais pessoas conheçam o aplicativo e se engajem na ação de preservar as nascentes O Ibama vai divulgar o programa durante o 8º Fórum Mundial das Águas Que o produtor entenda que isso é uma colaboração E que o padrinho possa vir a conversar com ele Porque também há determinado receio Mas a minha propriedade é privada Eu vou receber a ajuda de uma outra pessoa que eu não conheço Então eu acho que tem que haver um distensionamento dessa relação E o objetivo maior é Vamos proteger e recuperar as nascentes do Brasil